E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode criar uma estampa para canecas com o tema da Barbie Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, curta o vídeo, comenta aí de onde você é, se você gosta desse tipo de material Deixa aí seu feedback, isso ajuda pra caramba o vídeo, beleza? Então, bora começar o tutorial Bem, pra isso, eu já separei as imagens aqui numa pasta, eu aconselho você também separar as imagens numa pasta Que é a imagem da Barbie, o nome, uma textura de coração e a fonte utilizada A fonte que eu vou utilizar é a Dolly Script Personal, tá? É a fonte mais parecida com o nome da Barbie Por que que eu vou fazer isso? Porque aí eu consigo instalar a fonte e escrever o nome da criança, do parente, enfim Do que você quiser pra combinar com a arte da estampa Então bora lá Aqui no Core Draw, eu vou fazer assim o seguinte, ó No documento, eu vou trocar aqui, ó Primeira coisa, troca de pixels e coloca centímetros E a largura, eu costumo colocar a largura 20 centímetros Porque é aquela caneca de cerâmica, tá? De sublimação E a altura, eu vou colocar 9,5 9,5 Resolução 300 dpi, ele já vai deixar no modo de orientação paisagem Então eu vou dar um clique em OK Ele vai criar aqui o documento nesse tamanho E aqui a gente vai fazer o seguinte Primeiramente, vamos aqui na ferramenta retângulo E vamos dar dois cliques rápido com o botão esquerdo do mouse Ele vai criar um retângulo do tamanho do documento Pronto Feito isso, vou pegar a ferramenta seleção E levo o mouse em cima desse retângulo Com o botão direito do mouse, eu vou clicar em Tipo de quadro Criar recipiente vazio do Power Clip Ele vai criar um Power Clip pra mim Por que isso? Porque agora eu consigo colocar minhas imagens aqui dentro E a gente vai trabalhando aqui o material Pra entrar dentro do Power Clip Ou você dá dois cliques rápido nele Mas eu costumo fazer o seguinte Ele tá selecionado Seguro o CTRL do meu teclado E vou dar um clique esquerdo aqui, ó Ele vai entrar dentro do Power Clip Como é que eu sei? Porque fica uma borda azul Tá? E o nome concluir aqui do lado O que é que eu vou fazer aqui dentro? Vou clicar com o botão direito do mouse Importar Ou você pode apertar CTRL I E vamos pegar primeiramente A textura Vou clicar nela Importar E eu vou clicar aqui, ó Vamos lá de novo Então direito o mouse Importar Selecionei a textura Vou clicar em Importar O mouse virou essa reguinha aqui, ó E agora o que é que eu posso fazer? Eu vou clicar Aqui, ó Seguro o clique e arrasto aqui Até aqui embaixo Não tem problema se passar Porque aqui tá dentro do Power Clip Então eu só quero que eu aumentar mais um pouquinho aqui ela Pra que ela esconda o nome aqui embaixo Mas se a sua imagem não tiver Não tem problema Pronto Fez isso aqui O que é que eu vou fazer nessa textura? Eu vou duplicar ela Porque eu quero que Peguem toda a caneca Então eu vou apertar a tecla mais Com a imagem selecionada, tá? Vou clicar na tecla mais Do seu teclado Ou CTRL C E CTRL V Ele vai piscar até ela? Se não é que fez o efeito O que é que eu vou fazer? Basta clicar na imagem Segura o clique e arrasta Um pouquinho pra sua direita Deixa o CTRL pressionado E continua Com o clique pressionado E arrasta aqui pro lado Por quê? Porque agora eu tenho um alinhamento Da imagem com a outra Se eu clicar e arrastar E pode virar uma bagunça Então você vai dar mais trabalho De resolver isso Como essa imagem aqui tem poucos elementos Não tem problema Se eu deixar aqui assim Uma do lado da outra Porque o plano de fundo De cada uma é branco Se fosse uma imagem mais colorida Você vai ter que ter mais trabalho Assim mais cuidado Pra colocar o alinhamento Tá? Feito isso Posso clicar fora Agora eu vou clicar Segurar o clique e arrastar Pra selecionar Essas duas imagens E aqui eu não vou rastrear Eu não vou transformar em bitmap Eu vou apenas apertar CTRL G Pra agrupar essas imagens Feito isso Eu posso clicar aqui no nome concluir Ou eu posso clicar fora Agora pra tirar a seleção Segura o CTRL E clica aqui do lado Pronto Saímos do PowerClip Agora vamos colocar a nossa imagem Então vamos clicar com o botão direito do mouse E importar Vamos pegar a imagem da Barbie Vou clicar aqui em importar A mesma coisa O mouse virou a reguinha Vou clicar Seguir o clique e arrastar aqui Clica na imagem Coloca onde você quer Eu aconselho você colocar aqui Não muito pro cantinho da imagem Só clicar aqui um pouquinho pro lado Posso vir aqui nas dimensões dela Fica um tracinho Uma setinha com duas pontas Na diagonal Então posso clicar com o botão esquerdo E diminuir um pouquinho E o que é que eu vou fazer aqui agora Eu vou colocar ela dentro do PowerClip também Então com a imagem selecionada Vou clicar com o botão direito do mouse em cima Eu vou clicar aqui agora PowerClip dentro O mouse vai virar uma setinha preta Então vou clicar aqui Na estampa Pronto Colocamos a imagem da Barbie dentro Do PowerClip Agora eu vou clicar fora Mesma coisa Botão direito do mouse Importar E vou pegar o nome Barbie Vou clicar em importar Vou clicar e abrir ele aqui Você percebe que ele está Com fundo transparente Então pra essa imagem Não vai ficar legal Porque aqui ó Tá transparente E o plano de fundo Não deixa ver o nome completo O que é que eu vou fazer Vou clicar nele Arrastar aqui pro lado Vou puxar aqui o tracinho O que é que eu vou fazer nela Eu vou criar aqui Vou dar um zoom com a balinha do mouse Estão achando pra cima E eu vou criar um contorno Exatamente nesse contorno em preto Porque agora Eu vou pintar isso aqui Então eu vou pegar a ferramenta Mão livre Vou segurar o clique A esquerda Durante alguns segundos E vou escolher uma das ferramentas Eu vou escolher a B-Spline Que é a mais fácil De você trabalhar Quem está começando A vetorização no CorelDraw Então eu vou dar um zoom aqui E vamos começar Eu vou clicar aqui nesse primeiro ponto E a B-Spline é bem simples Pra você fazer a curva Basta você ir clicando com o botão esquerdo E levando o mouse pra onde você quer fazer a curva Caso você erre Você aperta o Backspace do seu teclado Uma, duas Até voltar a ação necessária Vou deixar aqui E vou contornar aqui Pra visualizar o resto da imagem Como tem aqui a borda Basta levar o mouse pra cima Pra baixo, pra trás, pra frente Sem dar um clique no mouse Olha só Arrastei Então vamos contornar aqui Nessa parte eu vou dar uma aceleradinha no vídeo Porque é somente isso aqui Só vou dar uma dica pra vocês aqui no começo Que é essa parte aqui Tem um canto pontiagudo Como é que eu faço aqui Segura a tecla V Clico Com o botão esquerdo Ainda com a tecla V pressionada Temos outro canto reto aqui Então clica Leva o mouse pra cá Clica aqui Solta o V A tecla V E volta Pras curvas Tá bom? Bom galera Pra fechar aqui O contorno Basta você levar o mouse em cima Do primeiro ponto Que você criou Vai ficar uma cruzinha Com a setinha apontando pra baixo Então você clica uma vez Fez o contorno Então agora eu posso pegar a ferramenta seleção E vir aqui na paleta de cores E colocar a cor branca Você coloca a cor que você quiser Então eu vou clicar aqui na cor branca Vai pintar de branco E agora eu vou apertar Shift Page Down Segura o Shift e aperta a tecla Page Down Do seu teclado Ele vai pra baixo de tudo E aqui galera Eu vou apenas clicar com o botão direito do mouse Nesse quadradinho com o traço em vermelho Pra tirar o traçado preto da nossa forma branca Clico fora O que é que eu vou fazer aqui agora? Seleciona tudo E vamos apertar Ctrl G Pra agrupar essa imagem com o plano de fundo Agora com ela selecionada Eu vou apertar Shift Page Up Segura o Shift e aperta a tecla Page Up Pra cima de tudo Agora eu posso clicar nele e arrastar aqui E temos essa parte branca Atrás do nome Barbie Que você pode trabalhar aqui Vou clicar mais ou menos aqui E agora eu posso também Caso você queira fazer uns efeitos Vamos pegar a ferramenta Base Plane Segurar o clique em esquerda Durante alguns segundos Vou escolher a ferramenta Caneta E vou fazer uma forma aqui Vou clicar aqui Levo o mouse pra cá Clica Venho pra cá Dou um clique Faço isso Aqui 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 E vou fechar o primeiro ponto aqui Quando fica uma bolinha No primeiro ponto Você clica uma vez Ele fechou o traçado Vou pintar de branco também Você pinta da cor que você quiser E vou tirar o traçado dela também Agora com ela selecionada Vou pegar a ferramenta Seleção Com essa forma selecionada Eu vou aqui na ferramenta Sombra Seguro o clique em esquerda Durante alguns segundos E vamos escolher aqui O Contorno Nessa ferramenta Contorno Aqui em cima Você tem as configurações dela Traçado O preenchimento Se eu clicar aqui O meu tá preto Nesse balde de tinta Se eu clicar nessa caixinha de cor E aplicar uma cor Aqui Ele automaticamente Ele vai fazer um contorno Pra mim Né Porque já tá configurado Quando eu fizer esse contorno Aqui em cima Ó Ele tá marcando aqui No meio Ó Tá vendo que vai ser feito Um contorno interno Mas isso a gente pode mudar depois Então vou colocar aqui O Contagotas E vou capturar Essa cor rosa Do nome Barbie Levo o mouse pra cá Né No Contagotas Vou clicar uma vez Ele vai pintar pra mim Viu o que aconteceu Ele aplicou automaticamente O Contorno Interno Pra mim Eu vou fechar essa caixinha De cor E ele tá marcado aqui Ó Contorno Interno Eu vou clicar Em Contorno Externo Pra ele colocar o contorno rosa Pra fora Eu posso arredondar Esses cantos aqui Então pra arredondar Esses cantos aqui Do contorno Vem aqui em cima Nesse quadradinho Cantos do contorno Clica na setinha E escolhe Arredondar Cantos Pronto E eu vou pegar Essa forma E também jogar Dentro do Power Clip Então direito do mouse Tipo de quadro Eu não vou conseguir Colocar aqui Porque tá bloqueado Então vamos lá O que é que você vai fazer Clicar fora Vou clicar na imagem Aqui ó Seleciona Essa forma Clica Segura e arrasta Vou apertar CTRL X Pra recortar daqui Vou entrar Dentro do Power Clip Então seleciona O Power Clip Segura o CTRL E clica uma vez Entramos dentro Do Power Clip Agora eu vou apertar CTRL V E vai colar Exatamente no mesmo canto Agora eu vou jogar Pra trás Da nossa Barbie Então eu vou apertar CTRL E vamos apertar Page Down Pra ele ir Apenas uma camada Pra baixo Se eu apertar o SHIFT Ele coloca Atrás da estampa Ok Feito isso Vou clicar em concluir Temos aqui Eu posso pegar Lembra que a gente Fez aqui Esse texto No caso a fonte Se você quiser Colocar o nome Da criança Enfim Colocar o nome Dela aqui De uma criança Fictícia Então Pega a ferramenta texto Vou clicar aqui Colocar aqui Tainá Tá tudo em maiúsculo Vou só selecionar Aqui Colocar Só a primeira letra Maiúsculo Peguei a ferramenta Seleção Ele tá selecionado Esse texto Aqui Então eu venho aqui Com ele selecionado Vou aqui Na setinha Depois que você Instalou a fonte Aconselho você Instalar a fonte No seu computador Com o CorelDRAW Fechado Porque aí Ele consegue Capturar As fontes Então aqui O nome da fonte Qual é Dolly Script Então eu venho aqui Com o texto selecionado Vou aqui na setinha Vai abrir essa caixinha Aqui Vou selecionar aqui O nome areal Colocar Dolly E ele vai procurar Para mim Temos ela aqui Script Personal Use Cliquei uma vez Ele já vai adicionar No nome Vou aumentar mais Esse nome aqui Posso puxar Para cá Esse texto Posso diminuir Mais um pouquinho Colocar aqui No caso Pega esse nome Barbie Arrastar para cá Mais para baixo E o nome Tainá Vou colocar na mesma cor Pega o conta gotas Vou pegar o rosa Aqui do nome Barbie Vou dar um zoom Vou clicar aqui E vou aplicar Um contorno Nesse texto também Com o texto selecionado Vou aqui na ferramenta contorno Já está ativa E aqui Eu posso vir aqui Clica no T E arrasta para fora Esse contorno Você pode clicar E ele vai aparecer Para cima Para você arrastar Para trás Para um lado E para o outro Varia muito Então vou colocar aqui Mais ou menos Esse tamanho Vai ficar rosa também Então posso vir aqui No balde de tinta Clico na setinha Escolho a cor branca Dá um clique no X Temos esse contorno Aqui Eu posso dar um zoom Agora vou clicar Nesse contorno branco Com o botão direito Do mouse Separar contorno Ou você pode apertar Ctrl K Pega a ferramenta seleção Clica fora Vou clicar somente No contorno Nesse contorno branco Vou clicar com o botão direito Do mouse Nessa caixinha Da cor preta Aqui Pronto Colocamos um contorno Se você quiser Aumentar esse contorno Você pode vir aqui Com a forma selecionada Temos essa caneta Aqui Está 0.5567 Basta clicar na setinha E escolher O contorno De sua preferência Vou colocar aqui Para essa imagem 1.5 pixels Feito isso Clico fora Vou selecionar Esse texto Vou apertar Ctrl G E vou aumentar aqui Eu posso aumentar Do tamanho que eu quiser Porque não vai distorcer Tá bom Eu vou colocar aqui O nome Tainá Aqui embaixo E o nome Barbie Aqui em cima Você pode colocar O nome que você quiser O jeito que você quiser Por que que eu não Você tem que se atentar Apenas uma coisa Cuidado para você não Colocar textos Perto Aqui da borda Tanto em cima Embaixo Do lado do outro Porque quando você vai sublimar Pode ser que dê uma Farinha um pouquinho Tá bom E para finalizar A arte Você seleciona Aqui o Power Clip Que é o tamanho total Da arte A estampa E vamos clicar Com o botão direito Do mouse Nesse quadradinho branco Com tracinho vermelho Eu tenho que tirar Esse traçado Porque se eu não tirar O traçado Quando eu for sublimar Ia ficar uma linha preta Tá bom Quando você colocar a impressão Então Terminamos aqui Essa arte Mas temos aqui Eu vou apertar o F4 Para visualizar No tamanho real E temos essa estampa Aqui Para canecas Então galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Curta os vídeos Comente Se inscreve em nosso canal Isso ajuda pra caramba Valeu? Fui